e ai galera firmeza na beleza, firmeza na beleza esse vídeo vai ser legal, eu tenho certeza eu tenho certeza eu tenho certeza só pensei no segundo verso agora tomei o que é verso que eu não sei o que fazer Eu, eu não ter nem o resto da música Qualquer coisa que o outro faça de errado ele ficasse tipo muito muito com raiva Aí eu tô querendo dizer, tipo assim Lá no Zelda aparecem esses textos Essas caixas de texto, assim Igualzinho a essa daí O Link Árvore de Kuti te escolheu Isso é uma grande honra Tá, deixa eu matar aqui a Saria, né Na verdade no jogo real é a Saria que fica Que fala aí uma coisa dessas E aí, puto, beleza? Oh, que era onde eu tô conseguindo matar eles Não dá pra escolher outro cara? Não, não dá Poderia ter escolhido o cara da... Da... Segway Aí, que que é isso, véio? Porra! O cara... O cara tá com uma faca em mim, véio O que tem aqui atrás? Pera aí Tchau, criança! Uhul! Eu disse tchau? Nossa, véio Ah, ela tá... Nossa, ela também tá se movimentando Aperta espaço Que zoado Ui! Nossa, véio Detonei com o cara aqui Dessa vez não Toma! Au! Não, não, não! Véio, esse jogo é muito engraçado, cara Toma essa! Não, não, agora não vai Agora não Pronto Consegui Tá escrito? Você deverá salvar a Eruly Do... Pera aí Você terá que salvar a Eruly do mal Tem que achar três pedras Espirituais Uma delas tá dentro de mim Tá, então a gente tem que ir dentro dele Ah, véio Não, isso é sacanagem, cara O... O cara da moto O cara da... Da... Bicicleta não é um dos melhores Sai Ah, não, véio Tá de zoeira, né, cara Para Para Não Uou, quase que eu morri Eu morri Que legal Nossa, cara Essa fase tá difícil, véio De matar esse cara Não, não deu É criança, véio É criança Ela tá dando muito azar Da última vez eu consegui passar pelo cara da faca Ela não quer sair de mim Tá de zoeira Eu tô... Não, o que que é isso? O que que é isso? Eu tô preso, véio Ah, saco, cara Tô muito mais desistente Hoje em dia Ai, merda, merda Não, não era isso que eu queria fazer Pera Uou Epic Toma Deixa a criancinha de lado Ah, não Foi bem no meio Nada Se você está Tendo trabalho Em matar a goma Que é o primeiro chefão Do Zelda, né Que tá dentro da barriga Do Da árvore Então venha para esse lado Pera aí Goma Pra cá O que tem aqui? A goma tá morta Ah, mas fica muito fácil Deixa eu me matar Vai Ah, mas se eu vou matar morto não vale Pronto Pronto Se mata logo Vai Se escolacha Uou É, essa não foi muito pro não Mas like a boss Não deixou de ser Entendeu? Aham Não Não Que isso, velho Como é que isso aconteceu Os carretes Você percebeu que agora Os carretes estão mais sensíveis Que da última vez Não Não, não, não Preso de novo Não Caramba Essa criança, velho Essa criança Pronto Tô morrendo muito mais Do que os outros Mas quando eu vejo eles jogando Eu fico puto da vida Porque Por mim eles estavam fazendo Tudo de errado Sabe Deixa eu ver Tipo Feromonas Se fosse vocês viam O camarão do Feromonas É bem legal Bom, não vou pra aquele lado não Quero batalhar contra o goma Morre goma Ah Só isso Pô, vem É bem fácil mesmo Tem algum problema Em matar goma Nossa Pera, ô Calma, calma Que isso Vamos que você morrer Eu vou ter que fazer tudo de novo Por isso que Não, não Pera, pera Cara Que merda Vai, vai, vai Isso Sem morrer Sem morrer, cara Não Caramba Cara Se eu morrer agora O Link não perde os dois braços Não Não, velho Vamos Sobe Vamos Cara, vou pausar o vídeo Até chegar lá Pera, velho Pera Pera Não, vou pausar Será Será Não Ah, pessoal Vou sair dessa fase Que não dá nem sequer pra sair desse Desse espaço Fiquei lá preso por um bom tempo Velho Aqui nos users Tem um level que eu joguei Velho Que é muito irado Cadê Final Destination 5 Nossa Nunca vi um desses Ai, que isso Ah Ah, é só de zoeira Ó, é uma boa Final Destination é pra munição, tá, gente Destination É, que irado Deixa eu ver Esse daqui É muito Muito votado Então vamos ver Vamos com esse cara aqui Que eu gosto dele Ah Tá Ah Vá pra aquele lado Que você vai achar o O O voo 180 E você vai tá Seguro Aham Se você Se você empurrar ele Eles Ali embaixo Você não vai Você não vai Você não vai poder Ganhar É Pela ajuda de Deus É Por favor me ajude Tô um pouco me fudendo Eu não posso Eu não posso pra lá Porque tem a hélice Parece que ela é uma hélice Muito mal feita Obviamente que eu nunca fiz Nenhum live Então não sei como é que Eita Pela Meu nome é Tá Eu não quero ler as coisas Porque Nossa Quanta gente morta Véio Isso não faz sentido O filme não era assim Que Véio Como é que eu perdi A porra do meu braço Deixa eu pesquisar Pelos Mais votados Mas vai Ah tem esse daqui Ah esse daqui não é Final Destination Depois dá uma olhada Pronto Aí ó Esse tá sendo mais votado Versão 2 Ah Que irado Final Destination 3 Eles tão É que assim No Final Destination Premonição Uma mulher tem uma previsão Que eles tão indo lá Numa montanha russa De que todo mundo Iria morrer E aí ela avisa Todo mundo sobre isso Depois que eles saem Do lugar Todo mundo começa a morrer Porque eles Porque Porque Hã? Ha 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 Ah Porque Não sei porque eles começam a morrer Mas todo mundo que tava lá dentro Começa a morrer Vamos com Let's go with the black eye Wow Bom Anyways Eu quero dar uma olhada Naquele Quero ver uma coisinha Que tem um level aqui Muito legal Que tipo Você controla um bicho Aqui Esse daqui mesmo Saca Você aperta Z E aí você aperta espaço Você movimenta seus braços E aperta espaço Cara Eu acho que Esses personagens Têm começando a ficar muito sensíveis O cara só deu um pulinho E quebrou a perna Veio Tá vendo Que irado Os controles São os mesmos Ó O cara já perdeu a perna Veio Toma essa Tem um outro Que é parecido com esse Cadê Que tinha um bem legal Aqui que era engraçado Cadê The food dance Isso é zoado Retardado Depois de um tempo O cara Ele quebra a perna Eu não sei porque Ele tá só dançando ali De boa Aí ele derrubou uma das Ah vejo por você mesmo Eu bem zoado Dá pra você Quebrar A sua cabeça Olha a saca Pera aí O que aconteceu Uou Uou Bom Por algum motivo O negócio deu errado Mas você vê que ele Ele quebrou aqui A perna dele E daí ó Você fica Se apertar shift Se ficar apertando Pra frente ó Uma hora Sua cabeça vai sair É uma coisa assim Cara Eu não Vamos lá Quebra a cabeça Olha só Isso daí Veio Olha só Isso é coisa mais louca O cara tá dando ajoelhada E chutes em si mesmo Sem as duas pernas Eu De repente Estouro do meio do nada Tem dois negãos Segurando os gravetinhos Aqui E uma criança Segurando uma nota Gigantesca Véi Lamentável Ai caralho Nossa Véi Tá Happy Factory Esse eu não vi Ué O que eu faço agora Será que é pra apertar Z? Deixa eu apertar Z Pera aí Ué Ah É um daqueles tipo de level Que Que os caras Tipo Quebram assim Inteiro Ué 18 FPS Véi Vamos Travou o negócio Véi Saco Esse negócio Tá num Um Um travada Fudida Um Um gravador Não tá sendo muito legal Comigo Pera aí Ah foi Olha só isso Véi Aí vai levando A tua carne Né E aí você vai indo De boa E aí Geralmente eles terminam Tipo assim É Assim que as comidas Do McDonald's São feitas Só imagina O sorvete Deles Véi Eita cara Tá num muito lag Eu acho que eu vou Pausar E eu vou pra outro level Doação de Coração Uou Interessante Ah já Já vi um desses É bem Bem interessante os caras Fazendo esse negócio É só que esse daí Parece que um troço Do Sonic É bem rápido Eu sinceramente Não gosto muito De Sonic Porque é muito Tipo Não dá pra você ver O seu Carincha É muito 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 Rápido Cara Uou Que que foi Que que é isso Cara Uou Que que é isso Cara Nossa É muito épico Esses negócios Que os caras fazem Sabe Olha só isso Cara Muito épico Os caras conseguem Calcular exatamente O lugar e tudo mais Eu não sei Por que não Por que só não É Ah tá Por que você Simplesmente Vota e resume Tudo isso Ah Aí tem uma Carincha Feliz Legal Tá bom Se foda Ah Vai demorar tanto Vai Uou Uou Que irado Agora tô meio confuso Porque eu não sei Se ele vai terminar mesmo Ai caramba Ué Ali não era o lugar Onde a gente começou Ah olha Que suado Ah é A gente vinha com 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 o cara da moto Ah A criança vence Que suado Ah Que suado Ah Um novo desse daqui Deixa eu dar uma olhada Que tipo Quando você tá usando O cara da moto A criança Também pode ganhar Se ela cair No ponto de partida Do ponto de ganhar No Na linha de chegada Deixa eu jogar Tchau Nossa tá Esse sim tá mais sensível Tá zoeira Tá zoeira Tá zoeira Tá zoeira Vou rir dele Ah Ah Uh Uh Ah Deixa eu chutar Deixa eu chutar Não dá pra chutar A perna dele Peraí que eu quero Humilhar ele Eu não sei rir De mentira Se fudeu Vendo de filho da puta Ih Vamo 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 Ó Eu sapateando nele Ah Pessoal Então eu vou terminar O vídeo por aqui Beleza Valeu Pela sua visualização Pra aqueles que queriam Ver de novo O vídeo Tinha uns 3 comentários Aí pedindo Pra fazer mais um De happy wheels Então eu fiz aqui Um novo Se vocês quiserem Que eu continue Avaliem aí Com gostei Qualquer coisa aí Pra poder dizer Que vocês estão querendo Pode comentar também Mas por favor Se você gostou do vídeo Deixa um gostei Se realmente gostou Favorita E obrigado Pela sua visualização Falou E espero vocês No próximo Um vídeo E valeu Tchau